Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho, e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de GTA, e aqui a gente vai pra corrida de moto com muita treta, e eu tô com o meu amigo Roma9gamer. Fala aí Roma! Fala pessoal do canal do Andarilho, vamos aqui pra treta, vou matar o Andarilho porque eu sou sujo, filho. Corrida é um... nada. É bom saber que você é sujo, cara. É bom saber que você é sujo. Olha, gente... E por que uma tira, mano? Só pra dizer, agora você não consegue ter arma, acho que só anda lá pra frente. Só vou falar uma coisa pra você, cara. Que louco, cara. Eu meti os cornes no muro ali, cara. Ai meu Deus, ai meu Deus. Cacete. Não consegui controlar, caralho, essa parte aqui é difícil. Só vou dizer uma coisa pra vocês, galera. A gente nunca jogou esse modo antes. Então é a primeira vez, é a minha primeira vez, e a primeira vez do Roma. Que romântico. Caralho, gente, eu caí na árvore. Merda. E agora, e agora, o que eu faço? Nossa, cara, que porra de corrida de maluco é esse aqui, cara? Tô comendo aqui, morrendo. Tamo aí, Roma. Nossa, isso. Fodeu. Morra. Você cometeu seus vídeos, que louco, cara. Tem que fazer o set point. Ô, Roma, você tem que fazer o seguinte, cara. Você sabe que aperta o F, né? Pra voltar, etc. Sim, sim, sim. Então, safado. Morre, safado. Mano, meti os cornes no chão. Caralho, pode... Como é que eu saio daqui, cara? Ai meu Deus, eu tenho que pular na porra do... Do... Do check point em cima, cara. Eu tenho que pular mais alto. Vambora. Ai, merda. Caí da porra da point. Porra, mano. Que louco isso aqui, cara. Muito louco. Ih, cara. Tu caiu aqui, morto aqui. Caiu, mano. Na minha frente. Que loucura, cara. Vamos lá, Roma. Vamos lá, Roma. Ah, mano. A tua moto corre mais que a minha. Tô chateado por isso pra caramba. Eu peguei a moto que era a moto mais rápida de escolher, cara. Porra, eu queria pegar aquela... O Kuma. O Kuma. Sei lá. Eu peguei a moto do Jirai. A viada aí. Porra, cara. Ai meu Deus, a curva era fechada, Roma. Mano, o meu boneco não consegue sair daquela situação ali. Que intenso isso, cara. Você tem que usar o boost, o turbo, pra poder ir mais rápido. Caralho, como é que eu subo isso agora? Colete o nitro. Ah, tem que conectar o nitro aqui, cara. Agora sim. Caralho, que porra de pista louca é essa, Roma 9? Que você me fez escolher, cara. Não me esqueça não, filho. Não me esqueça não, porque isso aí foi essa cagada. Caralho, como é que eu vou subir essa porra agora, Roma? Tu vai chegar nessa parte aqui. Tu vai ficar... Eu não vou chegar, porque eu sou cotoco. Eu não vou conseguir chegar aí. Não, agora peraí. Eu vou ter que subir essa porra na marra, cara. Como é que ativa esse nitro, Andarilho? Aperta o E. Ah, soltei um punzinho. Soltei um punzinho, cara. Soltou um punzinho gostoso. É tipo um punzinho, né? Agora sim eu vou conseguir. Caralho, velho. Eu tenho que subir pela escada. Descobri agora. Olha, é uma pegadinha essa pista aqui, hein? Gente, já falei, cara. Eu não devia ter falado. Nossa, eu meti o score no chão. Caralho, velho. Cai logo dentro daquela loja de conveniência ali na frente. Não sei se você viu que tinha um cara... Que tinha um cara que entrou com a gente. Morre, mulher. Morre, mulher. Eu meti bala aqui, cara. Que nem os gangster. Ó, ele já desistiu, já, né? Ele desistiu, ganhei. Yes! Drift Stars Corrida Fantasma. É tipo Velocity Furiosa, então, essa cara aqui, né? É tipo isso? É tipo isso. Drift Tóquio. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, então. Ih, é do outro lado. Cada um de um canto. Que irado. Galera, como eu te aviso, esse é mais um mapa que a gente está jogando, sem saber como é que se joga. Porque é a primeira vez minha e a primeira vez do Roma. Caralho, como é que é essa porra aqui, Roma? Mano, só sei que eu estou jogando várias testadas na parede. Caralho, velho. Estou mandando um drift que louco. Só que não. Caminho errado. Caralho, velho. Espero que a gente esteja no caminho certo. Porra, mano. Já errei o caminho, cara. Eu sou muito do que eu vou nesse jogo. Ah, achei. O checkpoint é embaixo, cara. Só tem que descer. Mas o jogo já falou que caminho errado pra mim, cara. Pô, fizeram uma pista muito interessante aqui, cara. Opa, opa, opa. E agora, fodeu? Ai, aqui. Caralho, que loucura essa pista, cara. Eu quero te dar um tiro, cara. É, realmente lembra o Tokyo... Aquele initial speed de Tokyo. Que ele está descendo. Eu estou aqui, ó. Eu estou na rua, cara. Já estou na rua. Já estou na rua. Estou disparado na frente em segundo lugar. Ai, cacete. Bati. Estou descendo, cara. Estou descendo, velho. Ainda bem que eu escolhi o carro blindado. Estou todo louco com os coros na parede. Pois é, cara. Meu carro está todo amassado aqui já. Jesus. E aí que apota, hein? Ele gira. Estou mandando uns drifts loucos aqui. Na minha imaginação. Nossa, mano. Que louco isso aqui, cara. Muito psicodélico com essa porrida aqui. É muito louca, né, Roma? Muito louco, cara. Caminho errado, caralho. Não, está se calando. Estou chegando, hein, jovem. Estou chegando, hein. Estou aqui em cima. Estou aqui, Roma 9. Estou vendo você embaixo. de amarelo. Me prepara, filho. Me prepara que eu estou... Ai, caralho. Ai, meu Deus. Cheguei. Cheguei, Roma. Cheguei, Roma. Não, cheguei na rua aqui, cara. Ah, cara. Que pegadinha do malandro saí, cara. Yeah, yeah, cara. Estou aqui na estrada já. O Romanão está chegando, está recuperando. Tem que correr agora. Estou tentando, estou tentando, filho. Estou tentando. O problema é que está muito molado. Esse Kuruma, Kuruma, ele... Ele... É o carro do golpe. Ah, o carro do golpe. Qual o golpe? Ai, caralho. O que o nego faz aí que rouba aí tudo aí? Ah, pode crer. Estou chegando, jovem. Estou chegando, hein. Estou vendo, estou vendo. Estou vendo que você está chegando. Estou... Estou... Estou tentando chegar. Estou chegando, estou tentando chegar. Estou chegando, cara. Olha você ali. Uhul. Ih, que louco. Como é que você fez isso? Ele transportou, cara. Como é que eu transportei, cara? Deve ser delay da conexão, cara. Cheguei. Cheguei. E um, dois, três. Yes. Mas você ganhou de mim já, mano. Romanove, game. Romanove, game. Romanove, game. Tudo bem. Ah, mano. Não gostei, não. Quer de novo? Vamos de novo. Já peguei o Paranauê aqui, já. Já pegou o Paranauê? Então vamos no Paranauê. Vamos na revanche. Vambora. Descendo os motores, Romanove. Três, dois, um. Valendo. Vai. Jesus. Jesus. Vamos lá, descendo. Só no drift. Só no drift. Só no drift, cara. Já bati. Já bati. Estou bem. Vambora. Correndo. Curva. Entrando. Que delícia. Ai, meu Deus. Ai, que delícia, cara. Essa curva é muito fechada, cara. Temos que abrir mais essa curva. Abrir com jeito. Que louco. Fazer a curva mais aberta. Mais aberta. Opa. Não. Tem que os cornes na parede. Já quebrou o Paranauê todo. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Já estou na pista. Primeiro andar. Primeiro andar saindo, hein, Roma. Caralho. Até é muito rápido, cara. Até é muito veloz, cara. Velozes e furiosos. Saindo. Como é de trás ali. Agora chegou a tríada, hein. Agora tenta a final. Não, já forrei aqui, já. Já fiquei na máquina de Coca-Cola. Que merda. Maldita Coca-Cola. Estragando a saúde e o jogo. Matando a saúde da gente, cara. Vamos lá. Ai, caralho. Eu sempre bato nessa curva. Que merda. Vamos pra cima. Oxi. Tô ouvindo barulho do carro. Ah, mano. Já tô ouvindo barulho do carro. Tô tipo Rubinho, cara. Eu sou tipo Rubinho. Eu fico sempre o último, cara. Meu Deus do céu, cara. Mas o Rubinho tem uma coisa boa, cara. Ele é perseverante. O cara não desiste. Tô sempre de bom humor. Tentando ganhar. Ah, com o dinheiro que ele ganha, né, cara. Ele tem que ser bom mesmo. Com certeza. Com certeza. Uau. Ok. Mano, tô chegando. Tô vendo. Capotei, morri. Capotando. Porra, esse carro rosa aí é muito gringuei. Meu carro tá muito efeito, cara. Esse carro é muito gringuei. A penela ficou de rosa, assim. É, uma boa... Uma boa... Desculpa, né? Ai, vambora. Vambora, vambora. Ai, ai. Mano, o meu carro, mano, tem sabão. O meu tá igual o seu, cara. No pneu, cara. Caralho. Botaram um... Mas acho que sabão... Sabe falar, meu irmão? Que porra é essa, cara? Eu bato mesmo, cara. Que que é isso, cara? Que sujeira é essa, Roma? Que sujeira é essa, cara? Eu falei que eu sou sujo, cara. Eu falei que eu sou sujo. Você tomar banho em três dias já. Então... O Lipo ganhou. Yeah! Cara, na boa, mano. Jesus, Roma. Temos que treinar. Ah, velho. Temos que treinar. Meu carro tá com defeito, cara. Só tem até a terceira marcha. Só tem até a terceira marcha. Não dá. Pois é. Vou botar o carro da Penela picô de rosa. Com pneu de sabão. O melhor do carro da Penela do do Teletubbies, cara. O amarelo. O carro do Teletubbies, realmente... Sim, o salvinho do Teletubbies. Agora, o Teletubbies... Ele falou assim... É hora de dar? Tchau. É hora de dar? Tchau. Então, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Não... Não deixe de compartilhar com seus amigos. Se inscrever no meu canal e do Roma9, que tá aqui na descrição do vídeo, cara. Confere lá. Muito obrigado pela participação de todos. Vocês são fodas. Muito obrigado e um forte abraço. Aqui, tem um cara aqui. Hey, brother. Hello. Knock, knock. Who is there? Can I ask you a cup of water, man? I'm kind of thirsty here. Nah, sorry, dude. I'm not going to open the door. Come on, man. I just need a water. You are denying a cup of water, man. What the fuck? Okay, so can you give me a blowjob? Ah, no. Come on, man. You deny a cup of water and I deny a blowjob? What the fuck, man? Come on, man. Screw you. Eu acho que ele ia ficar muito puto, cara. Vai pegar duas e vai sempre matar. Oh, tem mais um player lá atrás. Vamos ver se é migável, cara. Opa, vários. What the fuck? Outro cara vindo ali atrás de Machado. Hello, guys. I love you, guys. I love you. Can you give me a hug? We give you a hug. Let me hug you with my hands. Come here. You said open the door. We opened the door. Tô na hora de matar eles. O tempo de hunting time is open.